O Ailton lá de Santos é torcedor do Corinthians e me mandou aqui um recado para falar, no pronto falei, sobre o Cristóvão, se ele deve sair da equipe do Corinthians. Ailton, não, não deve sair. O trabalho dele é muito bom na equipe do Corinthians. Se você for olhar os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, quantos estão trocando de jogadores a todo momento? Quantos jogadores recentemente foram embora do Palmeiras e vieram outros? Isso não está acontecendo. No Atlético Mineiro, o elenco está pronto há muito tempo. No Palmeiras, está pronto há muito tempo. No Grêmio, a mesma coisa. O Corinthians é o único time que está liberando os jogadores e contratando outros. Toda semana tem apresentação de jogador no Corinthians. E aí o treinador vai ser culpado por um ou outro tropeço? Claro que não. O Corinthians é um time em formação e tem que ter paciência com o técnico. Pronto, falei. O Corinthians é um time em formação e tem que ter paciência com o técnico.